Hoje, você é a pornstar mais famosa do Brasil. Desculpa, eu vou. Quantos prêmios você teve? Oito troféus pelo Sexy Hot, desde quando eu comecei. Quatro troféus pela Casa das Brasileirinhas. Eu só não tô, assim, gravando fora, porque eu sou um pouco preguiçosa. Eu sou um pouco acomodada também. A gente te entende. Não, é porque eu tenho que fazer curso de inglês, eu sempre falo o que eu vou fazer, e vou chamar a professora pra me dar aula em casa. Aí eu nunca paro no Rio pra ter essa aula. É uma professora de inglês, hein? Já arrumou. Legal. Olha o direito aí. É, aqui em São Paulo, porque lá no Rio tem uma professora, só que ela... E aí, quando vamos começar? Em breve. E aí, eu já fui chamada pra gravar as maiores produtoras dos Estados Unidos, lá na Califórnia. E eles falaram, você tem que falar inglês, não tem opção. Porque pra falar com o contratante, você tem que falar inglês. Sim. Mas qual é o inglês que precisa pra um... O básico. Tipo, ah! Oh, my God! Não, hoje é o pacote que eu disser, desculpa, galera. Eu sei, mas... Oh, my God! Não! Come on! Mas não é pra cenas, então, que você precisa aprender inglês, né? Oh, no! Oh, no! Então... O inglês, então, é pra falar com os contratantes, não é pra cena, não é pra gravação. Porque toda cena tem uma direção, né? E o diretor, ele te passa tudo e você vai fazer tudo que o diretor... Se tudo correr bem, tudo que o diretor falar vai até o final assim. Ou se não correr bem, temos que improvisar. E pra falar com o contratante, ele vai falar rápido. Ele não vai se importar que eu sou brasileiro. Ele vai falar como um americano normal, com as gírias dele. Sim, é verdade. E aí eu perguntei, nem um tradutor eu posso levar? Não, não pode. Você tem que saber falar inglês. Aí, por isso que eu não filmei lá, antes da pandemia, esse convite. Foi quando eu estive no México, em 2018. Aí, ó. Eu neguei. Se você for, a gente te perde. Não volta, não volta. Não volta, não volta. É mesmo. É, eu acredito que lá fora, assim, como são... Tem muitas produtoras e o estilo de gravação é bem diferente, né? Aqui do Brasil, muitas produtoras irão querer gravar. Então, você fica tendo que ficar um tempo. Você acha que lá você seria muito mais valorizado o seu trabalho do que aqui no Brasil? Não, aqui no Brasil eu sou bem valorizada. Ah, você é maior, né? É, lá, lá fora, a diferença é porque você é conhecida mundialmente, assim, né? E se bem que no X-Vídeos eu sou a segunda mais vista do mundo no X-Vídeos. Ah, é? A segunda mais vista. Você sabe? É uma gringa? O Tata tinha que estar aqui, eles... Assim, eu acho que a mais famosa do mundo... Eu digo mais famosa porque minha mãe conhece. A Mia Califa? A Mia Califa. Eu só acredito que seja a Mia Califa, porque é diferente, né? Mas eu acho que ela não é a mais procurada hoje. Sim, mas... Porque ela não tem mais conteúdo novo há anos, né? Ela não faz mais, eu acredito que ela tenha feito pouco. Eu não sou assistidora de filmes, eu faço. É que o lance da Mia Califa foi toda uma coisa, assim, proibida, né? Porque pelo fato do país que ela é, da religião que ela é... Sim, sim. Então foi todo mundo assim, meu, como que uma mulher... Não, mas o dela foi muito rápido. Ela gravou, acho que uma semana. O negócio dela foi uma coisa muito louca. Ela trabalhava numa lanchonete, os caras convidaram, ela topou. E ela fez as gravações assim... Foi uma semana. O que tem de conteúdo dela na internet é esse conteúdo dessa semana. E eles falaram pra ela, não, mas fica tranquila que vai ser um negócio pra outros mercados. Porque o internet não tem outro mercado. Você vai colar, vai pro mundo. E aí, depois disso, ela não gravou mais, cara. Então por isso que eu acho que ela deve ser talvez a mais procurada no Google. Todo mundo conhece, mas eu não sei se ela é a top hoje em visualizações. Eu acho que não sei se em visualizações, mas acho que é mais conhecida. Ah, sim. Porque é aquele papo de vídeo viralizar, né? Hoje, um meme, viralizou no WhatsApp. Cara, só mãe vê, só tinha a ver. Todo mundo conhece o lance. Então, tinha a Mia Califa, muita gente conhece. Mas você tá na cola, né, Elisa? Então, aí, como eu fiz agora a Legal Pornô, que é da Europa, aí já tá dando uma abrangência internacional. Por quê? Porque já era pra ter gravado com os europeus, mas quando eu estive no México, o produtor, não, eu quero primeiro que você grave os americanos, depois os europeus. E aí, eu tive que fazer o que ele falou e aí eu não gravei. Na época, em Cancun, não gravei pra Legal Pornô. E agora, depois de anos, né, desde 2018. E aí, assim, por que eu não posso entrar antes no mercado europeu pra depois... Porque pelo menos o espanhol eu sei falar, então é mais fácil. Um peruqueci, peruquei não, né? Vai! Casa com aquela mulher com aquele cabelo enorme, um pracinho, aquela cara feia. Agora você acredita? Porque tem mais! Olha, olha isso aqui. Pode me botar pelo WhatsApp? Veja, olha, dá uns tapas nesse pepecão cabeludo. Saudade. É ele mesmo. Meu Deus do céu, você não depilou ela não, né? Clica aqui nesse card e vem ver o trote completo que a gente passou pra uma esposa falando que o marido dela tava traindo ela e ainda mostrou alguns áudios. A mulher ficou pistola, mano, e esse trote deu o que falar. Clica aí e vai lá ver no canal do Chachá que tá engraçado demais. E vai lá ver no canal do Chachá que tá engraçado demais. Obrigado por assistir.